Passar o dia no clube é uma das opções para quem ficou aqui na cidade nesse feriadão. Os locais oferecem boa estrutura e programação para toda a família. Divinão teve lá, põe na tela. A previsão do tempo para a Goiânia hoje era de chuva, 90% de possibilidade. Mas olha só, ele apareceu, o sol. E o povo também deu as caras aqui no SESI Multiparque, antigo Ferreira Pacheco. Muita gente que não foi viajar, veio passar o feriado aqui no clube. E nós vamos mostrar agora como esse pessoal está se divertindo. Bora lá! Um dia de descanso, tem um lazer para as crianças também. Aproveitar, né? Descansar um pouco com a família e divertir. Está bem divertido. Vai dar um tibu na piscina daqui a pouco? Agora é, só esperar o calor mais um pouquinho, a água está gelada ainda. Amigo, juntou a família, aproveitou que saiu um solzinho, veio e curtiu o clube. Isso, trazer a família para passar um dia aqui curtindo o feriado, né? O que não falta aqui no clube é a opção para se divertir. Tem bicicleta para alugar, quadra esportiva, lago com pedalinho. Aqui só fica parado mesmo quem quer descansar. Esse aqui é o Bosque das Churrasqueiras. São 53 churrasqueiras à disposição. E a gente veio ver o que o pessoal está fazendo, porque parece que já está saindo uma carninha ali. Amigo, a gente veio pelo cheiro, viu? Nossa, vamos? Vamos ser vidas? Eu não vou negar não. Vamos experimentar então para eu ver se está boa? Deixa eu ver aqui. Pode ser sincero. Bem temperadinho, viu? Aprovado, meu amigo? Aprovado. Tem que ter um verdinho, uma saladinha, uma coisa saudável, né? Na vida tudo é equilíbrio, né? Aham, tudo é equilíbrio. É a primeira vez que eu venho aqui no clube, está ótimo, maravilhoso. Pena que eu tive que trazer minha sogra, infelizmente. Gente, isso é amor. Eu me amo, me amo, né? Ah, com certeza, viu? Quando fala assim que não gosta, é porque é sinal que ama de verdade a sogra. Quando eu vejo uma mesa de bar, chama, viu? Eu estou vendo que a galera aqui está animada. E aí, como é que está a vida? Rapaz, só o ouro, graças a Deus, passando esse dia, o feriado aqui no SESI, bom demais da conta. Preocupação, como é que está? É só sossego, nós não temos preocupação, nós estamos tranquilos. E os boletos, amigo? Ah, os boletos é que espera, viu? Já esperou até agora, vamos para a frente, depois nós pagamos. E a estratégia é a seguinte, toda mesa que eu vou, eu como alguma coisinha, viu? Vou sair daqui com a barriga cheia. Espera aí, vocês estão ouvindo essa música? É ela mesmo, rapaz, é o chiclete do carnaval. Se vai ficar na minha cabeça, vai ficar na de vocês também, vamos lá. Vamos ver onde está tocando isso. Nesse momento, está acontecendo aqui uma atividade com as crianças, com personagens de histórias infantis que elas adoram. Pessoal, calorão desse, se eu pudesse, eu já estava dentro da piscina. O que vocês estão fazendo aqui de fora? Tomando salzinho, né? Pegando a corzinha. Isso. Mas vai dar um tibum daqui a pouco. Garinha. É isso aí, gente. Final de matéria. Agora é só curtir e relaxar. Aproveitar o feriadão. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL